Lá vai o caminhoneiro Um sobe e desce ladeira O amor de uma menina Pela estrada ele vai E nas curvas do caminho Pela noite enlumarada Vai cantando tão sozinho Pela estrada ele vai Uma cruz marca na curva Um amigo, uma saudade De quem liga seu destino Entre o campo e a cidade Lá vai o caminhoneiro Carregando o progresso Confiando no cargueiro Pela estrada ele vai Lá vai o caminhoneiro Carregando o destino Uma sombra em uma rede Uma lembrança de casa Uma fonte e muita sede Pela estrada ele vai Deus te guia Irmão de estrada Que enfrenta a vida e morte Cumpridor de compromissos Deus te guia Muita sorte Lá vai o caminhoneiro Carregando o caminhoneiro Carregando seus sonhos Carregando seus sonhos Confiando no cargueiro Pela estrada ele vai Lá vai o caminhoneiro Carregando o no cargueiro Carregando o caminhoneiro Carregando o caminhoneiro Carregando o caminhoneiro Legenda Adriana Zanotto